Fala meus amigos e minhas amigas, vocês se lembram da sacanagem, do crime que o Tarcísio de Freitas fez contra o deputado federal Guilherme Boulos, então candidato à Prefeitura de São Paulo? Já no dia da eleição, no segundo turno, eu vou soltar o vídeo pra que você possa refrescar a sua memória. O que aconteceu aqui na capital que o senhor citou em relação ao PCC? Teve o salve, teve o salve, houve interceptação de conversas e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na lista. Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Boulos. Pois bem, Thaís, se fosse o Boulos que tivesse feito essa sacanagem, talvez já estivesse até na cadeia. Pois é, o Tarcísio de Freitas precisa enfrentar a justiça. E eu tenho uma notícia interessante, porque vários juristas especializados no assunto atestam que essa ação pode resultar na inelegibilidade de Tarcísio e na cassação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E agora nós saberemos se o Tribunal Superior Eleitoral fechará os olhos diante de um crime desses. Haja vista que essa fake news foi prepoderante na reta final, no dia da eleição, o Tarcísio deu uma de Pablo Massal. A revista Foro traz uma entrevista com uma jurista chamada Ana Paula Mendes. Ela é especialista em direito eleitoral e político. Ela afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral possui precedentes fortíssimos para situações semelhantes como essa que envolvem o Tarcísio, o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Segundo a advogada, a atitude de Tarcísio vai impactar Ricardo Nunes porque ele foi o beneficiário da fake news. O Ministério da Justiça negou essa afirmação de Tarcísio e a Justiça Eleitoral também. Haja vista que o trabalho de inteligência durante o pleito eleitoral era feito em conjunto. Polícia Federal, Polícia Civil e Tribunal Regional Eleitoral, ou Justiça Eleitoral de São Paulo. Ele criou isso da cabeça dele. É um mentiroso e tem que pagar pelos seus crimes. Lembrando que a manchete é Tarcísio inelegível e Nunes caçado? Tribunal Superior Eleitoral tem precedentes para isso, diz a advogada. Declaração de Tarcísio associando o Guilherme ao PCC no dia da eleição pode custar seu futuro político e também de seu aliado. Se a Justiça Eleitoral punir o Pablo Massal, que puna também o Sr. Tarcísio Freitas e o Sr. Ricardo Nunes. Me refiro ao Pablo Massal por conta do laudo falso no primeiro turno. Aí vai ficar muito bonito, né? Iria ficar muito lindo para a Justiça Eleitoral punir o Massal e deixar o Tarcísio e o Ricardo Nunes impunes. A lei que vale para Chico tem que valer para Francisco. Disse o Boulos à época. A gente vem alertando isso há muito tempo. Nós fizemos um trabalho grande de inteligência. Temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas. O TRE, citado por Tarcísio, desmentiu, como frisei para vocês, a declaração, afirmando que, abre aspas, não havia chegado ao conhecimento da Justiça, nenhum relatório, nenhuma informação oficial sobre o assunto. Além disso, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça também contestou a declaração, afirmando que os serviços de inteligência do governo federal não identificaram qualquer orientação de voto por parte do PCC. O Tarcísio ficou desesperado porque, no sábado, o Boulos fez uma mobilização chamada Mobilização Vira Voto. Levou uma multidão para as ruas tão grande, mas tão grande, que assustou os seus adversários. Por conta desse medo, desse desespero do povo virar o voto no dia da eleição, o Tarcísio deu uma, repito, de um Pablo Massal piorado. É isso. E para fechar aquele recado, mês de novembro, mês de Black Friday, Natal, Ano Novo, chegando os melhores meses para você trabalhar de casa, pela internet e ganhar uma boa renda extra. Quer saber como? Trabalhar home office, de casa, trabalho sério, honrado. Tem nada a ver com jogo de apostas e jogo de azar. Não é trabalho, viu? Conhecimento liberta. Repito, saia da era na lógica e venha para a era digital. Os detalhes, vai na descrição do vídeo, tem renda extra. Clica no link, você vai conversar com a equipe do Tiago e eles vão te mostrar o passo a passo. Me segue no Instagram. Siga também o canal Explosão Política News, dos jornalistas de o Silvio Leandro e Marques, o mais novo canal progressista desse país. Forte abraço e a luta continua.